O que é dropshipping? É um modelo de negócios online que está muito na moda hoje. Muitas pessoas que querem empreender na internet estão partindo para o trabalho de dropshipping. Antes de começar a falar sobre dropshipping, só lembrando, a gente tem um treinamento, um curso dropshipping, vou deixar o link aqui na descrição. A gente mostra como montar toda a sua estrutura, como buscar produtos, como buscar fornecedores e também como vender os seus produtos na internet. O link está aqui na descrição, é só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, o que é o dropshipping? O dropshipping é uma triangulação. Então você tem de um lado o fornecedor, você tem de lado o usuário, que é o comprador e você tem o intermediário. No caso, você que quer trabalhar com drop, você vai ser o intermediário. Então qual que é a ideia? A ideia é que você monte uma estrutura de vendas e comece a vender produtos do fornecedor direto para o comprador. Ou seja, você não precisa ter um estoque. Você basicamente precisa vender. Então, por exemplo, eu tenho lá um controle. Esse controle aqui é do meu fornecedor e o meu fornecedor vende ele por R$100. O produto hoje, para o consumidor final, custa R$100. O que você vai fazer? Você vai vender o seu produto na sua plataforma, no seu e-commerce, no seu marketplace, onde for. Você vai vender o seu produto por um valor acima de R$100. Quando o cliente comprar esse produto, você vai no seu fornecedor, compra o produto e envia para o cliente. Por isso que tem essa triangulação. E por isso que você trabalha sem venda de estoque. Então, de forma resumida, é assim que funciona o trabalho de dropshipping. Você vende o produto do seu fornecedor para o seu cliente. Depois que o seu cliente te paga, você paga o fornecedor e o fornecedor envia o produto para o cliente final. Beleza, pessoal? Dessa forma, então, funciona o dropshipping. É um e-commerce, uma loja virtual, sem nenhum tipo de estoque. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Então, vamos lá.